e fala pessoal beleza aqui é o Guilherme do canal Guilherme developer pessoal vamos continuar criando nosso sistema aí em React Native então a gente já viu aí como fazer a navegação entre telas como criar o projeto é bom nessa aula a gente vai ver como utilizar o Firebase no projeto no meu caso eu já tô aqui com o site aqui do Firebase aberto já tô logado eu vou vir aqui em ir para console eu já tenho um projeto web criado pessoal inclusive esse projeto web é o que a gente vai utilizar no nosso aplicativo mobile que é esse aqui então eu vou entrar nele no caso de vocês vão estar criando um novo não tem muito segredo enfim para fazer a comunicação do Firebase com o aplicativo a gente vai ter que vir aqui nessa engrenagem Ah é só um detalhe né pessoal quando vocês forem criar a conta do Firebase vocês tem que vir aqui em autenticação você quer fazer uma página de login tem que vir aqui em autenticação e de habilitar para o e-mail e senha vai tá aparecendo aqui no meu caso aqui hoje habilitei esses registro aqui é porque eu já tinha criado esse aplicativo e eu já tinha feito alguns testes daí eu inseri algumas coisas mas agora eu vou estar recriando aí com vocês enfim agora para colocar vocês vem aqui nessa engrenagem configurações do projeto e esperar carregar aqui ó aqui está basicamente é isso aqui que vocês vão estar utilizando para fazer a comunicação digamos como se fosse uma comunicação com um banco lá no PHP então vocês vão estar copiando isso daqui no meu caso aqui eu já criei o arquivo Firebase Connection eu colei isso daqui aqui esse var só que tem um detalhe pessoal se vocês colocarem do jeito que tá aqui pode ser que ele deu um erro quando deu o erro para mim eu pesquisei no stacker overflow e tava um cara lá já falou para colocar o if aqui do Firebase aqui esse aqui para verificar se já tem uma aplicação rodando alguma coisa do tipo para parar o erro se tiver ele iniciar livro se não continua e aí realmente foi o que resolveu para mim e parou de dar o erro então basicamente isso daqui agora para a gente utilizar isso aqui primeiramente eu vou estar criando a página de cadastro eu já tinha criado antes mas eu vou criar do zero aqui com vocês então criar uma página aqui para cadastrar o usuário vou chamar aqui de cadastration.js vou fazer os importes eu vou colar aqui para agilizar cadastro eu vou colocar eu vou criar aqui um export export default function eu vou chamar ela aqui de task form e eu vou criar uma constante e eu vou chamar aqui de e-mail a gente vai trabalhar com essas duas coisas tá pessoal e-mail e senha então um e-mail eu vou setar aqui eu vou ter um setter setter e-mail vou usar esse use states e agora eu vou criar aqui uma senha vou chamar aqui de password e vou criar aqui um setter e agora eu vou substituir um setter, aqui eu vou colocar um setter tem um setter ótimo, então um setter composto de outro museu, marketing aqui pode e procurar um setter, aqui como o setter, vamos usar essas duasações aí então vamosочему test++ poco low,� os setter OK, bom Ok, vamos criar o método então, vou estar utilizando a const também, const, vou chamar aqui de on, change, e-mail. Aqui vai receber uma variável que eu vou chamar aqui de text, e-mail, e eu vou passar uma arrow function, e vou setar aqui o e-mail, que vai setar a variável text, e-mail, que a gente vai pegar lá do formulário, quando a gente for criar. Então, basicamente eu vou repetir isso aqui para a senha, então vou criar aqui const, on, change, password, e vou passar aqui o text, password. Outra arrow function, e vou passar aqui o setpassword, que vai receber o textpassword. Ok, beleza. Feito isso, eu vou criar a função que vai cadastrar no banco. Então vou estar criando aqui também, on const, const, vou chamar aqui de cadastration. Bom, então vamos virar aqui, e-mail, function. Eu vou chamar a variável firebase, anotem aqui pessoal, que eu importei aqui o firebase, from firebase. Ah, e uma coisa pessoal, que eu tenho que falar para vocês. Não adianta só importar o firebase, vocês tem que instalar ele, senão vai dar erro, não vai funcionar. No meu caso aqui, eu importei do arquivo firebase connection, que eu estou importando aqui o firebase alt, o firebase database e o firebase app. Para isso funcionar pessoal, vocês vão ter que vir aqui no cmd, ou no terminal de vocês, e digitar aqui, na pasta do projeto de vocês, vão ter que digitar npm install firebase-save, isso aqui. Ou vocês podem instalar com o yarn também, podem vir aqui, yarn firebase, na verdade é yarn add firebase. E também tem como instalar com o expo também pessoal. Eu vou estar abrindo o site aqui, porque eu não me lembro, e eu já mostro para vocês. Ok pessoal, é basicamente esse comando aqui, que vocês vão ter que dar aqui, porque se você instalar o firebase ali pelo yarn, ou npm, quando você for rodar o projeto com o expo, ele vai falar que o firebase que você instalou, ele está desatualizado, alguma coisa assim. Mas vocês tem que instalar ele aqui com o expo, vocês vão dar o, dentro da pasta do projeto de vocês, vão dar expo install firebase, ele vai instalar o atual daí, beleza pessoal. Então vocês dão esse comando aqui, tá, não esqueçam. Feito isso aqui, a gente já pode estar importando aqui o firebase, que ele não vai dar erro. Então, uma, uma dica aí que vocês tem que saber, porque senão não vai dar certo. Então é basicamente isso. Então, aqui, eu tenho aqui no meu cadastration, eu importei aqui o firebase do arquivo .firebaseconnection. Então, eu posso chamar esse firebase aqui dentro da minha function. Então, firebase ponto, e aí no meu caso aqui é a autenticação, né, ponto alt, ponto. Agora a gente vai procurar o método que vai criar, é esse aqui. Create user which email and password. Então, basicamente isso daqui, isso aqui ele vai receber, pessoal, é, dois parâmetros, como vocês podem ver, um e-mail tipo string e uma senha tipo string. Então, eu vou passar aqui o, a variável e-mail, né, que a gente criou lá em cima, e a senha. Esse daqui vai ser os parâmetros. No caso, password. Desculpa o barulho aí, pessoal, acabou de passar uma moto aqui. Eu vou passar aqui, password, ponto cat, é, na verdade, é, eu vou passar um den aqui. Passar um den, e vou passar aqui uma arrow function. Opa. E isso aqui ele vai, ele vai redirecionar pra uma página, porque, ó, se der sucesso, ou seja, conseguir registrar, eu quero que ele redireciona pra uma página falando que realmente deu sucesso, foi cadastrado e tal, pra não ficar aquela coisa vazia, tipo, cliquei em cadastrar, não aconteceu nada. Cadastrou, mas não aconteceu nada, nada, pro usuário ver que cadastrou. Então, eu vou redirecionar. Então, e qualquer coisa, se... Bom, vou criar um cat aqui. Vou passar um variável erro. Ou melhor, peraí, vamos ver. Vou fazer isso aqui. Depois a gente vê isso aqui, mas... Enfim. Agora eu vou dar o return, pessoal, pra gente criar a visualização do nosso formulário. Eu vou dar aqui um return. E ele vai ter aqui uma view. Ele vai ter um text. Eu vou chamar aqui de cadastro de usuários. Vai ter um outro text. Que eu vou chamar aqui de e-mail. Vai ter um text input. E vai ter aqui um outro text. Opa. Então, eu vou chamar aqui de senha. E vai ter um text input aqui também. E agora, por fim, eu vou criar um botão que vai enviar as informações. Button. Então, eu vou chamar aqui de cadastro de usuários. E esse botão... E esse botão... Ele vai ter um title. Um título. Que eu vou chamar aqui de... Cadastrar. E ele vai ter aqui um on press. Que vai chamar a função... Que vai chamar a função... Cadastration. Ok. Beleza. Agora eu tenho que passar os parâmetros aqui pro input. Eu vou passar aqui. Value e-mail, né? No caso. OnChange. Text. Text. Text e-mail. OnChange e-mail. Aqui ele tá dando um erro por quê? Vamos ver. OnChange. E-mail. Text e-mail. Ah, isso aqui. Beleza. Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa pra senha. Vou copiar isso aqui pra agilizar. Aqui no input aqui da senha. Eu vou colocar aqui. No meu caso eu vou mudar aqui pra password. Text. Password. E aqui eu vou mudar pra text. Password. E aqui eu vou mudar o método. É claro, né pessoal. Aqui já não é mais o e-mail. Aqui é o password. Então eu vou mudar aqui. Password. Beleza. Perfeito, pessoal. Agora eu vou criar a página. No caso aqui que ele vai... transitar. No caso de... sucesso aqui né. No file alt aqui. Eu vou criar uma nova... Novo arquivo aqui. Eu vou chamar aqui de sucesso. .js. Vou importar aqui o... O react. Vou dar um... Vou criar aqui uma function. Vou chamar de sucesso. Vou dar um return. Return. E vou passar aqui um... Text. Cadastrado com... Sucesso. E vou dar um... Export. Default. Sucesso. Ok. Salvar. Agora a gente tem que fazer pra... Pra quando... Ele conseguir... É... Criar o... Usuário aqui. E a senha. Do banco de dados. Ele ir pra essa página. Então como que a gente vai fazer isso? Bom. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui. Em vez de dar o export aqui. Eu vou criar essa function aqui. E vou passar aqui como parâmetro. É... Navigation. Que a gente vai utilizar. Vou passar aqui. E aqui embaixo. Vou dar aqui um export. Default. Vou colocar aqui. Vamos ver. Task form. Beleza. Ok. Agora eu vou pegar aquele... Aqui do app. É... Exatamente isso aqui. Vou copiar isso aqui. Porque a gente vai utilizar pra fazer a navegação de uma página pra outra, né? Então vou estar copiando isso daqui. Cadastration. E vou estar colocando aqui no final. Deixa eu ver. Colocando aqui. Aqui eu vou chamar aqui de... Home Cadastration. Ou não. Deixa eu ver. Task form. Task form. E aqui. Task form. Beleza. Aqui vai ser o sucesso, né? Digamos que deu certo. Que conseguiu cadastrar. Eu vou chamar aqui. É... Então. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou importar. Vou importar esse arquivo JS de sucesso que a gente criou. Vou dar um import. É... O nome do componente vai ser sucesso. Deleza. 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 straight on form, e aqui no export eu vou passar isso aqui, deixa eu ver se está gravando, ok acredito que esteja certo, deixa eu ver aqui, agora tem que criar navegação né pessoal, então vou criar uma função que ela vai ir até essa página de sucesso, se der certo, então vou chamar aqui de function vou chamar de navegar e ela vai receber aqui um navigation.navigator, e ele vai até essa página de sucesso, é exatamente isso aqui beleza, e agora, aqui dentro do método aqui de cadastrar, se ele entrar no den aqui, quer dizer que deu sucesso, então vou chamar a função aqui beleza, vou salvar acredito que vai dar certo pessoal, agora vou criar a página de login né, então vamos criar essa página de login aí vou criar aqui, new file login .js vamos fazer os imports já estou colando aqui para realizar, esse file de authentication aqui pessoal, é o que a gente vai criar uma página inclusive eu vou apagar isso aqui, para não confundir, vou apagar isso aqui deixa eu ver, logado, vou apagar isso aqui também ok ok vou criar uma função aqui pessoal vou chamar aqui de home login ela vai receber aqui também o navigation e eu vou passar aqui a constante que eu vou chamar aqui de e-mail, que a gente vai trabalhar também eu vou fazer o seguinte para realizar eu vou copiar daqui porque vai ser quase a mesma coisa aqui vou copiar isso daqui ok e agora eu vou criar a função pessoal que vai ser responsável por verificar se o usuário conseguiu fazer a autenticação do sistema ou não então vou utilizar aqui const vou passar aqui deixa eu ver login myerofunction vou chamar a variável aqui firebase, né que é exatamente isso aqui que a gente importou do arquivo firebase connection que está fazendo a comunicação com o nosso aplicativo e o firebase então vou estar chamando aqui firebase.out. para verificar se o e-mail e a senha está correta então vou passar um método aqui alt.sing acho que é esse aqui é esse aqui mesmo e ele vai receber aqui o e-mail e a senha no caso é o password e agora eu vou dar um den aqui ou seja se retornar que realmente é o usuário e a senha é correta realmente existe ele vai logar então ele vai redirecionar para uma página que vai dizer que o usuário foi logado com sucesso então para isso eu vou estar criando aquele mesmo navigate que eu criei aqui no cadastration vou criar ele aqui vou estar criando ele aqui e ele vai ir para o logado eu vou estar criando aqui vou importar aqui importe vou chamar aqui de logado from o arquivo vai ser ponto barra logado eu vou criar esse arquivo agora pessoal new file logado .js import react from react vou dar aqui um function logado logado return return , vou dar um text logado com sucesso vamos salvar isso aqui e agora eu posso estar importando ele aqui na minha página de login que eu já importei no caso agora eu posso estar importando ele agora o que eu vou fazer eu vou fazer aquele esquema que eu fiz aqui no cadastrar copiar isso aqui vou vir aqui no login só que aqui eu vou mudar o nome em vez de cadastro inclusive deixa eu arrumar isso aqui coloquei cadastro 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 form cadastro form form deixa eu mudar aqui deixa eu mudar aqui salvar login vou chamar aqui de login form e aqui eu vou dar um export no login form aqui eu vou mudar colocar aqui home login e o componente é esse aqui e aqui a gente vai criar o logado no caso logado vai receber o componente que a gente criou aqui o logado e também tem o falha né se o usuário e a senha não bater a gente quer que ele redireciona para uma página dizendo que o usuário e a senha tá errado eu vou colocar aqui o file 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 led login vou estar criando esse arquivo agora new file file led login ponto js vamos importar o react né import react from react function falha return get um text test vou colocar aqui usuário ou senha univarius salvar salvar e agora eu vou vir aqui e vou importar import vou chamar aqui de file de login igual a gente colocou aqui from file de login ok então basicamente pessoal eu tô importando esse file de login e esse logado que são aquelas páginas que a gente criou que ele vai estar redirecionando caso aconteça alguma coisa ou seja se o usuário e a senha tiver certo ele vai cair aqui no logado se não ele vai cair aqui eu vou botar mudando isso aqui vai dar de login beleza ok vou criar a função né navigation ele vai para logado logado isso aqui navegar vou colocar aqui navegar sucesso e vou criar uma outra function vai ser o navegar file no caso ele vai ir para isso aqui beleza agora pessoal aqui se ele autenticar eu vou chamar essa função aqui navigate sucesso vou passar ela aqui e vou criar aqui um cat para caso estiver errado né então vou passar aqui um navigation 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 filet ok beleza vamos ver isso aqui ok pessoal vou abrir meu emulador aqui a gente vai inicializar esse aplicativo e vamos ver se ele vai funcionar vai funcionar então aqui o meu terminal no meu cmd na pasta do projeto eu vou estar digitando aqui real que eu estou utilizando start para iniciar o projeto já vou começar a abrir aqui o emulador pessoal então enquanto ele abre tudo aqui eu vou dar um corte no vídeo e eu volto quando tiver com tudo aberto já para agilizar tá se não a gente fica perdendo muito tempo aí pessoal pessoal só para arrumar um erro aqui enquanto abre aqui é aqui eu coloquei o nome errado tá não é navigation é navigation ok acho que agora está certo deixa eu ver ah é e faltou né a gente criar também o a renderização do projeto o formulário eu vou estar fazendo isso aqui agora enquanto ele abre o emulador aqui deixa eu minimizar tá aqui embaixo vou dar um return vou dar um return vou dar um return vou passar aqui vou criar uma view opa view vou criar aqui um text vou chamar aqui de login de usuários vou criar um outro text vou chamar de e-mail criar um input um text input e vou passar os parâmetros aqui vou passar os parâmetros aqui e-mail e-mail on-change e-mail deixa eu ver se está certo text e-mail beleza vou apagar isso aqui fazer a mesma coisa para a senha tá pessoal vou copiar isso aqui passar aqui vou passar aqui senha pessoal deixa nos comentários aí se vocês conseguem enxergar mudar o que está escrito aqui tudo se não está muito pequeno porque qualquer coisa eu refaço o vídeo aí beleza senha senha beleza text input vamos mudar isso aqui né valor password e aqui a gente tem que mudar o método opa peraí peraí tem alguma coisa errada aqui já melhor é e aí é e aí e aí e aí input mudar aqui né, vamos colocar uma senha password e aqui é text password, opa mudar aqui ok e agora vamos criar um botão né botão vai ter um title entrar e um on press vou chamar o método de login pessoal que é esse aqui login ok ok beleza, vou salvar isso aqui deixa eu ver se eu importei todos os componentes botão text input text view beleza, vou salvar aqui em cadastration aqui 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 faltou pessoal autou não tem aqui em test input beleza salvar deixa eu ver se eu abriu aqui o emulador ok 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 pessoal estou com expo aberto aqui então vou estar entrando aqui no meu na navegação web aqui ele abriu ele abriu e vou estar vindo aqui em ram android device emulator vou clicar aqui vou clicar aqui vamos ver se ele vai abrir aqui sem nenhum erro qualquer coisa a gente faz os ajustes para corrigir ó inclusive deu um erro aqui o adb o adb peraí peraí poxa mas o adb está ativado estranho peraí ok pessoal só ativeu o adb ali e agora está funcionando está dando o bound building aqui no caso no java ele vai ver aqui se vai compilar se não tiver nenhum erro ele vai dar certo vamos aguardar opa já deu um erro aqui login app js beleza vamos ver isso aqui app no caso aqui é login com L maiúsculo né pessoal porque a gente mudou login ok o adb cadastration cadastration.js deixa eu salvar isso aqui agora vamos ver lá vai dar certo aqui ok pessoal coloquei aqui para rodar de novo vamos ver agora se vai dar certo enquanto ele carrega aqui eu vou pausar o vídeo e já volto aqui ok pessoal deu sucesso aqui compilou vamos ver se vai dar certo para cadastrar e logar beleza vamos cadastrar um usuário aqui colocar um e-mail aqui eu vou chamar aqui de esse e-mail cadastrar ou melhor ou melhor vamos pensar aqui deixa eu ver e tocar aqui marcos lvr arroba gmail.com senha qwr1234 cadastrar cadastrar vamos ver pessoal na verdade na verdade ele cadastrou aqui marcos lvr arroba gmail.com só que ele não tá caindo naquela página de sucesso que a gente criou entendeu isso aqui tá errado isso aqui tá errado ele tem que cair nessa página não entendi porque deixa eu vir aqui navegar bom pessoal vou fazer o seguinte deixa eu ver isso aqui navigation navigation apesar que aqui no login tá diferente deixa eu mudar isso aqui navigation 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 em vez de criar essa função essa function eu vou copiar isso daqui direto e vou jogar aqui aqui deixa eu salvar vamos atualizar vou criar um outro usuário vou chamar aqui de marcos lvr1 cadastrar ó agora já deu um outro erro aqui aqui variável react e e e ok esse react aqui ele tem que tá com letra maiúsculo react beleza eu vou salvar eu vou salvar e aqui no falha já vou arrumar também aqui e react salvar tá deixa eu ver se está gravando aqui deixa eu ver se está gravando aqui então a gente já está arrumando os erros aqui pessoal acontece já acontece e aqui vamos exportar né faltou exportar export default opa opa falha vou salvar vamos ver agora cadastrar cadastrar um novo usuário eu vou chamar aqui de vamos ver raul oliveira arroba gmail.com senha qwr1234 vamos ver opa text faltou importar aqui pessoal vamos importar então e aqui em logado text o d'viúrgla d'viúrgla eu vou fazer o seguinte aqui eu vou copiar isso aqui deixa eu apagar isso aqui beleza deixar só o text salvar o que que não tá salvando export default oh god deixa eu colocar aqui só o text salvar agora é pra dar certo teste teste gmail.com opa então pessoal erro meu aqui tá desculpa aí tava mudando aqui no logado essa variar essa página que ele redireciona quando ele cadastra essa página aqui success então a gente tem que importar o componente de texto nessa página aqui agora vai dar certo se eu salvar cadastrar cadastrar colocar aqui teste teste 123 arroba gmail.com vai ver agora sim cadastrado com sucesso agora vamos tentar logar pessoal tentar logar para ver login vamos ver aqui se ele gravou no banco né aqui no file base olha ele gravou aqui deixa eu achar deixa eu achar teste 123 né que a gente criou é foi esse aqui vamos tentar logar com isso daqui vou colocar isso aqui a senha entrar logado com sucesso agora vamos colocar uma senha errada para ver colocar aqui uma senha errada usuário ou senha inválidos então tá aí pessoal nas próximas aulas a gente vai ver como estilizar isso aí como deixar isso aqui bonito pessoal então espero que vocês tenham gostado desculpa aí pelos erros pelas desatenções às vezes alguma coisa errada que eu fiz mas é isso eu vou estar deixando esse projeto no meu github aí na descrição eu não coloquei ele ainda no github mas eu vou colocar e vou colocar na descrição para vocês beleza pessoal então espero que vocês tenham gostado e até a próxima falou